Bom, é esse aqui, esse aqui, esse aqui é o Geosphere, esse é um modelo também lançado esse ano, introduzido esse ano, você vai reparar que ele tem elementos que a gente viu recentemente no Estetici, então você vê que o mostrador dele tem esse toque glacial, que a gente viu no outro. Como você já adiantou, a gente tem aqui uma complicação, o World Time, que é a complicação que oferece para você fazer uma leitura das horas mundiais. Nesse relógio em particular, a gente divide o World Time em dois pontos, o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul, e aí você tem as duas réguas de dia e noite em cada hemisfério. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem o relógio apontando a hora de 10 e 10, e no Brasil a gente está marcando 8 horas da manhã. Como é que você sabe que são 8 horas da manhã e não 8 horas da noite? Porque a gente tem a régua noturna e escuro aqui. E aí o mapa... Porque eu estou vendo, o noturno é a régua que está por cima. É a régua que está por cima. O diurno é a régua que está por baixo. Todas elas são numeradas, todas elas têm a escala de número. A gente está vendo aqui, no cantinho aqui, a gente está vendo o mapa da América do Sul. Sim. Com o, digamos, o Brasil apontando. Então no Brasil seriam, nesse mapa aqui, no Brasil seriam 8 horas. O interessante também, pode me corrigir, Cris, se eu estiver equivocado, é que o hemisfério norte está girando... Cada um gira num sentido. Exatamente. E essa é diferente. Eu confesso que essa é uma das minhas complicações favoritas, porque geralmente as complicações elas são paradas, elas são estacionadas, né? Quero dizer, um cronógrafo você só vai ver a sua função se você o acionar. A fase da lua você só vai ver a sua função quando a lua mudar. Essa complicação, ela é animada, ou seja, durante o dia você vai ter um mostrador com uma estética, uma aparência diferente ao longo do dia. Então, às 8 horas da manhã, o seu mostrador, né? Às 10 horas da manhã, o seu mostrador vai ser assim, mas a gente girando, a gente já está vendo aqui, olha, os globos girarem também. E é dessa forma que você vai ter o seu mostrador. Além disso, ele também tem um dual time. Está vendo aqui do lado, ele tem um segundo relógio. Às 9 horas, né? Exatamente. Às 9 horas, a gente tem um segundo relógio. E como a gente estava falando no início, né? Tudo isso está conectado com Minerva. Porque ele é um relógio inspirado, né? O formato da caixa inspirado nas caixas militares daquela década de 30, né? O período entre guerras, né? Mas também a gente tem aqui o logo da Mont Blanc daquela época. Se você reparar, o logo da Mont Blanc aqui não é aquela estrela conhecida. Ele é a escrita e o monte desenhado. Porque era assim que o logo da Mont Blanc era usado naquela época. Sensacional. Sensacional. Aqui a gente também tem a pulseira com ajuste. Esse ajuste é sensacional. Fantástico. Você tem aqui um ajuste fino. Deixa eu pegar isso. Você tem também uma pulseira intercambiável. Agora, você está preparado para ver o fundo desse relógio? Eu já ia perguntar. Nossa! Essa é a parte traseira do relógio. Tem muita gente que fala assim. Gente, mas por que não faz na frente para todo mundo ver? Porque essa aqui é uma beleza que só o dono saberá que existe. Tem um tom azulado embaixo. Tem um tom azulado. Mas é sutil. É sutil. Ele é uma técnica feita lisa que, por enquanto, só a Mont Blanc domina. Mas nenhuma outra marca domina essa técnica. Aqui atrás a gente tem as montanhas mais altas do mundo, escritas aqui. E se você reparar, esse relógio tem um efeito azulado também, certo? Por quê? Esse é um relógio zero oxigênio. O que é isso? Como assim? Existem vários relógios para você ir até o fundo do mar, certo? Sim. Mas não havia ainda um relógio capaz de suportar a altitude. Então, quando você faz uma escalada aos picos mais altos, que são os picos de 8 mil metros, qualquer máquina, qualquer elemento, ele sofrerá a ação da altitude. Sim. Que é o quê? Condensamento do... O próprio oxigênio, ele vai condensar, ele vai criar umidade e ele vai oxidar o mecanismo. Ele vai fazer aquele efeito embaçado, digamos. Isso porque dentro da caixa tem oxigênio. Claro. Então, o que a Mont Blanc faz? Ela remove o oxigênio de dentro da caixa e sela ela. Então, não existe oxigênio aqui dentro. E você pode reconhecer isso. Você está vendo aqui em volta do vidro, você vai ver um anel em volta dele azulado, um azul clarinho. Esse é o indicador que esse é um relógio zero oxigênio. Zero oxigênio. Que é uma grande homenagem nossa aos maiores alpinistas do mundo, né? Então, a gente faz uma homenagem aos dois maiores que trabalham conosco, são nossos parceiros, né? Que é o Nins da Ipurja e o Reynold Mesner. Reynold Mesner foi o primeiro cara a subir todos os 14 picos acima de 8 mil metros. E ele fez isso numa época em que não havia tecnologia e ele não usou o oxigênio suplementar. Ele subiu com o pulmão. Exato. Mas depois nós temos quem fez isso em menor tempo, que é o Nins da Ipurja. Inclusive, tem um documentário dele. Eu vi um documentário no Netflix. Exato. Muito bom, cara. Muito bom. O documentário dele mostra ele instalando os 14 picos. E se você reparar aqui no Globo, nós temos os 14 picos. É mesmo? Em laranja. Fantástico. Fantástico. E o laranja aqui é a cor do alpinismo, né? O laranja é a cor símbolo do alpinismo para poder ser localizado e resgatado. Agora, você viu o tamanho desse relógio, né? Por favor, pega ele. Nossa! Muito mais leve que o Ice Clayson. Olha! Porque ele é todo feito em titânio. Relógio de 42 milímetros com pulseira de metal, mas ele é extremamente leve. Muito leve. Como diz Reynold Mesner, quando você está escalando o Everest, acredita em mim, cada grama conta. Imagina. Sensacional. Não, que ferramenta isso aqui? Uma ferramenta completa. Completíssima. Sensacional. Que linda peça. Posso perguntar qual seria o relógio? Esse é um relógio de 50 mil... 50 mil e 200. Tá. Menos do que eu pensava. Esse é um relógio de 50 mil. É um movimento... É uma complicação em house da Mont Blanc. Então, você não vai encontrar esse world time em nenhum outro relógio. Não existe outra marca fazendo esse tipo de trabalho. Não mesmo. E em comparação de valores, outros world timers que tem no mercado, a esse valor, você está falando, 10 mil dólares? Não tem, cara. Não tem. Nossa! Sensacional. Com uma pulseira intercambiável, com um ajuste fino, com uma decoração no fundo da caixa, com um mostrador texturizado, extremamente artesanal, é muito difícil realmente você encontrar essas qualidades em outro modelo. Não, e realmente, o conhecimento necessário para desenvolver e executar essa peça, realmente, eu acho que tem poucas casas que conseguem fazer isso. Sensacional. Eu gosto de cronógrafo Minerva. Gosto. O que você tem aí? Nossa. Esse é um cronógrafo Minerva, verdadeiro, daquela época. E ele funciona, tá? Ele não... Sensacional. Você consegue reparar as semelhanças dele com o Star Legacy que a gente viu? Sim. Sim. Olha a coroa. A coroa. O formato da caixa, o arredondamento da caixa. Exato. O logo Minerva, olha o logo Mont Blanc. Então, quando a gente olha aqui, olha, ele ainda funciona perfeitamente. Então, é disso que a gente está falando, manter isso vivo. Que lindo, cara. Essa habilidade, essa essência. Você encontra esses mesmos princípios em todos os nossos relógios. Sensacional. Nossa, sensacional que você tem isso aqui, cara. Essa tá vendo também ou é pra... Esse acervo pessoal. Esse acervo pessoal usado em treinamento. Ah, nossa. Pra que as pessoas consigam entender do que a gente fala. É. Imagina que essa peça aqui, ela deve ser uma peça da década de 40, década de 50. E ela é funcional. Ela está em perfeito estado. Não tem... Não sofreu nenhuma intervenção. E precisa. E é só cronógrafo, tá? Se era um cronógrafo, me pergunto que tipo de atividade ele era usado naquela época. Quem foi o primeiro dono? Eu sou muito curioso em ter esse pedacinho da história. Que linda peça, mano. Obrigado por compartilhar com a gente. A gente tem aqui uma versão esferográfica. Escreve com ela. Pesada, hein? É, por causa da ponteira em aço dela, a ponteira de metal, faz com que ela tenha um peso diferente. Tem um peso, e é difícil segurar. Ainda mais, você tá acostumado com o rollerball, você vai sentir uma diferença. É. Ah, é? A escrita esferográfica, ela tem essa característica mais seca. Você precisa pressionar ela contra o papel, pra que ela escreva. Depois eu trouxe pra você conhecer aqui a edição Meisterstuck, Volta ao Mundo em 80 Dias, ano 2. Então a gente já contou parte dessa história, né? Uma história fantástica. Já leu o livro de Júlio Verne? Há muito tempo. Mas deve ter visto inúmeros filmes. A Volta ao Mundo em 80 Dias é uma aventura. Sim. Que muitas pessoas até achavam que era verdade, porque Júlio Verne costumava escrever somente ficção científica. E aquele livro é um relato tão preciso de nomes de trens, nomes de navios, horários de embarque e desembarque dos navios, que muitas pessoas acreditavam que aquela história de fato aconteceu e várias pessoas tentaram também repetir a jornada. Interessante. É uma história que faz a gente pensar muito a respeito. É um livro muito genial, que até aconselho a gente ler várias vezes na vida, porque você vai ter entendimento diferente. Sim. Muitas pessoas, por exemplo, quando eu pergunto qual é o personagem principal do livro Volta ao Mundo em 80 Dias. Tem gente que diz que é Filias Fogg, que é o britânico. Tem gente que diz que é o Paspatu, que é o mordomo dele. Tem gente que diz que é a princesa Oda que eles encontram na viagem. Mas o personagem principal daquele filme, daquele livro, é o tempo. Porque o tempo ele está presente em toda a narrativa do livro, em toda a história, em todos os capítulos. E dando um spoiler, ao final do livro, ele acredita que ele perdeu a aposta. Quando ele chega ao final, ele acha que ele perdeu, porque ele acaba sendo preso, confundido com um ladrão de banco. Ele acha que ele tinha perdido a aposta. No entanto, quando ele dá a volta ao mundo, ele dá a volta ao mundo no sentido contrário à rotação da Terra. Então ele ganhou um dia nessa volta. E aí, ao final das contas, ele, na verdade, ele ganhou, ele chegou a tempo. Então, quando a gente pensa que o tempo é o nosso adversário, é o nosso inimigo, na verdade, o tempo é o seu aliado. Isso a gente começa a acreditar quando os cabelos começam a ficar brancos. Mas aqui, nessa parte, é a parte que a gente conta entre Bomba In e Hong Kong. Esse trecho da viagem, onde ele encontra a princesa Oda. Nessa parte da viagem, ele tem que descer de um trem, porque o trilho, a ferrovia, não havia sido completada, ele tem que descer e ele se vê numa situação inesperada de ter que seguir viagem e não ter meios de locomoção. E eis que eles vão e eles compram um elefante, o elefante Aouni, e eles terminam esse trecho, esse trajeto. Ah, o elefante aí. O elefante, ele tá aqui retratado também. Então a gente tem os elementos da aposta, a gente tem o elefante, a gente tem os elementos da aposta, a gente tem os 80 dias, numa peça também esferográfica. É uma Master Stoop clássica, se você reparar assim, ela parece tradicional, mas ela tem alguns segredos. Essa é uma esferográfica também. Sensacional. E todos os detalhes aqui que eu tô vendo são em ouro, né? E são revestidos de ouro. Revestidos de ouro, é. Revestidos de ouro, é.